Samba 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 Eterno delírio de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu hábito a natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito, é bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba É isso rapaziada, vamos juntos A gente não perde o prazer de cantar De cantar E fazem de tudo pra silenciar Oh A batucada dos nossos cantões A batucada dos nossos cantões No seu ecoar O samba tá natural O samba floresce pro fundo do nosso mental Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito, é bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito, é bonito de se ver Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar O samba se refez Seu canto se faz ilusir Podemos sorrir outra vez Samba Eterno delírio de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com a simplicidade Com a simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu hábito natural O samba florece Do fundo do nosso quintal Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito, é bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba É isso rapaziada, vamos juntos A gente não perde o prazer de cantar De cantar E fazem de tudo pra silenciar Oh A batucada dos nossos cantãs No seu ecoar O samba se revê Que cantos amados Podemos sorrir outra vez Samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu hábito natural O samba florece no fundo do nosso quintal Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito, é bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não sabe, mas tem que aplaudir Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querendo esnobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não sabe, mas tem que aplaudir